Tem alguém aí me assistindo? Oi gente, tudo bem com vocês? Tô aqui baixando a TV como sempre e chegou um negócio muito legal aqui em casa e eu quero baixar pra vocês. Não liguem pra minha louça porque tá tudo ali a louça do almoço que eu não lavei, a gente ficou montando o berço aqui e eu deixei tudo pra fazer agora de noite. É, o Leonardo vai tirar, o que vocês acham que são? O que vocês acham que é? O que vocês acham que é? Sai daí, Jujuba! Chegou, gente, o Leonardo tá tirando aqui, ó. Sim, é um fogão novo. O meu outro tá indo embora e daí eu peguei esse fogão, gente. Ele é lindo, será que você quiser com facilidade? Gruda. Ah, sai que facilidade. Gente, eu tô encantada com ele. Eu peguei de tampo de vidro, eu tava doida. Quando eu comprei aquele outro branco, eu ia comprar esse, mas esse na época era muito caro, não tinha condições de ter, né? E daí eu peguei o outro, né? E eu peguei da mesma marca porque eu não tenho nada do que reclamar do meu outro. Olha como é que é lindo. A estrempe está ali fora. Acende aí as bocas, Léo. Bota a estrempe aí pra o pessoal ver ele ligado. Ele é muito lindo. Eu já vi resenha dele que ele é fácil de limpar, né? E é só virar o negócio. Isso. Você ligou lá fora o gás? Tem que tirar esse aqui. Eu comprei ele de inox pra combinar com a geladeira. Essa geladeira foi a Débio e o Ian que me deram. Ah, ligou. O que você fez, né? Aqui agora ligou. É assim mesmo. Ó, é forte. É alto, né? Bem alto. A estrempe está ali porque ele subiu com a alaça e eles tiraram pra poder não cair. Mas ele é muito lindo, gente. Muito lindo. Eu vou ajeitar ele aqui ainda. Tem que tirar esse negócio aqui, ó. Ai, ai. Eu não sei tirar isso. Leonardo vai ter que tirar isso pra mim. Ai, eu não sei tirar. Minha pia, olha isso, gente. Olha, ele é todo de inox. Ué. Ele é lindo, gente. Olha, eu tô encantada nesse fogão. Eu anotava o negócio ali de gás. Ele vai na rua? Quando ele voltar, eu peço pra ele tirar esse negócio branco. Esse negócio azul. Esse aí. Qualquer um? Eu vou ligar mais de um, se eu quiser. Pronto. Ele tá fazendo algum teste ali. Olha como é que brilha, gente. Ó. Gente, que lindo. Eu tô apaixonada nele. Sério. Pode ligar? Eu estou apaixonada nele. Eu acho que eu não mostrei pra vocês o berço, gente. Porque eu fui deitar e eu fui descansar um pouco. Eu tava sentindo um pouco de dor nas cadeiras. Mas, ó. O bercinho da neném tá montado. Eu tô apaixonada nesse berço. Gente, eu venho toda hora aqui namorar, sabe? Não vejo a hora de ver minha neném aqui dentro. Ó. As coisinhas dela tá aqui. Sério. Eu não tô acreditando que tá acontecendo comigo, sabe? Que ela tá vindo. Ela tá bem. A minha ficha não tá caindo ainda. Toda hora eu venho olhar o bercinho do meu neném. Vai entrar bastante coisa aqui. Papel de parede. O armário que vai ser montado. A cômoda que já tá aqui que vai ser montada também. Vé, Jujuba. Mas não deu pra montar hoje. Mas eu tô encantada, gente. Que esse berço eu que escolhi. Ó. Eu falei pra vocês que as vovós que deram. Mas eu que escolhi, né? O tom. Eu não quis tudo branquinho, não. Eu quis dessa cor assim. Que eu achei tão bonitinho. Mas eu tô encantada, sabe? Com o berço da minha filha. Ai, gente. Eu tô assim, meia bobada ainda. Confesso que eu tô meia bobada. Tô total. Bobada. Gente, hoje já é outro dia. Eu tô com a cara inchada. Porque eu tô bobada. Eu tô bobona. Ontem eu não voltei. É. Porque eu fiquei com o Leonardo. A gente ficou curtindo, sabe? Aqui o berço. Eu fiquei curtindo o berço. Ontem eu já inaugurei o fogão. O berço daqui, ó. Da minha princesinha. E a gente ficou, sabe? Aqui curtindo. Toda hora a gente vem aqui, sabe? Passa um filme na cabeça. E eu tava ouvindo um louvor agora. Aquele louvor da Elayne Martins. Volte a sonhar. Deus ainda realiza sonhos. Juntem esse louvor. Então. Eu tava ouvindo e eu me emocionei. Porque. Deus conhece o nosso coração, né? E ver as coisas acontecendo. A gente vê que. É a mão de Deus agindo, né? Meu coração chega até acelerar. Gente, eu sou muito grata. Muito grata ao meu Deus. Por. Tá me proporcionando esse sonho. Por eu tá vivendo esse sonho, sabe? No quartinho da minha filha sendo montado. Pra mim não importava, gente. Do fundo do meu coração. Ser menina. Ou menino. Olavo. Betina. Pra gente não importava. Né? O que importava pra mim. Era eu conseguir. Ter o meu filho. Ou a minha filha, né? Que era o meu maior sonho. Ser mãe. E ver isso aqui acontecendo, sabe? Pegar as roupinhas. Ficar olhando. Ver as ultras. Ir pro pré-natal. Pras consultas. E ver que eu tô reagindo bem. O meu organismo reagiu muito bem. Isso pra mim é uma vitória que não tem preço. Sabe? Eu queria estar com outro neném também, né? Dói muito meu coração saber que Deus levou. Né? Que eram pra ser duas. Mas Deus não quis assim. Uma se foi. Mas eu tenho a outra, né? Que ficou. E ela vai ser muito amada. Muito. E ela é muito desejada, gente. E eu fico aqui namorando. Eu fico aqui namorando. Bessa. Igual uma idiota. Imaginando ela aqui dentro, sabe? Imaginando o quartinho todo pronto. Isso pra mim não tem preço. Aí eu tava ouvindo um louvor agora e... Passou um filme na minha mente, sabe? Ô, gente. Não desista do sonho de vocês. Não desista. Às vezes é difícil, né? Às vezes a gente acha que a gente não vai conseguir. Mas os nossos planos não é os planos de Deus. Demorou sete anos pro meu sonho, né? Se tornar realidade. E ele tá se tornando realidade. Eu fico assim... Sem saber, sabe? Sem acreditar às vezes. Tão feliz que eu fico. Gente. Eu tô organizando aqui em casa. Hoje a minha sogra vai vir aqui. Na parte da tarde. Que foi de minha? Eu começo a chorar de uma trimpânica. Ela ficou me olhando assim. Ela está atalada. Ai, gente. É... A minha sogra hoje vai vir aqui. Pra poder passar mais roupas do Leonardo. Né? E eu tô aqui ouvindo louvor. Tô ouvindo o Elane Martins. E tô ouvindo louvor. Tô fazendo umas coisinhas aqui. A doutora ontem, gente. Ela conversou muito comigo. Ela me examinou. Viu todos os meus exames. E ela disse que as dores que eu tô sentindo... Eu mostrei pra ela onde que eu sinto dor. Deixa eu sentar. E ela falou que essas dores, gente. É tudo da gravidez. Tem mulheres que sentem. Tem mulheres que não sentem nada. E eu tô sentindo tudo. E ela falou que da cirurgia... Meu organismo se recuperou bem. Né? E... As dores que eu sinto não é da cirurgia. É da gravidez. Ela não me colocou de repouso. Ela falou... Milana... Tenta levar uma vida normal. Mas não... Se esforce... Se o seu corpo tá doendo. Se você tá sentindo dor. Descanse um pouquinho. Tua base... Ela mandou eu continuar. Né? Com o buscopan de pirona. Eu tô tomando de seis em seis horas. Às vezes alivia. Às vezes não alivia. Às vezes eu tenho que deitar pra poder melhorar. E ela falou... Vai fazendo as suas coisinhas no seu tempo. Né? Também pra eu não surtar. Né? Tá tudo bem com você. Tá tudo bem com o seu neném. É... Eu tenho... Ela passou a morfológica. Pra eu fazer... Com vinte e duas semanas. Semana que vem, né? Eu já completo vinte e duas. É... Eu vou fazer na semana que vem. Sei se essa é a semana que vem entrar a outra. Porque eu tô com vinte semanas. Aí sábado agora eu faço vinte e um. Vinte e uma semanas. Aí na outra semana eu faço a morfológica. E um outro exame que ela pediu também. Com vinte e duas semanas. Com vinte e duas semanas pra eu fazer. E... Tá tudo bem, sabe? É... Então eu tô fazendo as coisas no meu tempo. Eu não tô, sabe? Me esforçando muito. Tipo... Lavando banheiro. Arrastando móveis. Isso não. Sabe? Mas... Tô lavando louça. Tô fazendo minha comidinha. Tô arrumando ali fora. Tô batendo roupa. Sabe? Essas coisinhas eu tô fazendo é o que dá pra eu fazer. Mas esforço, esforço eu não tô fazendo. Até por conta dessas dores que eu tô sentindo. Gente, eu tô encantada com o meu fogão. De dia dá pra ver melhor, né? Ele é lindo. Tô até com umas manchinhas, ó. Ele é lindo. Ontem eu estreiei ele. Eu fiz arroz, né? Mas eu não gravei, gente. Gente, como eu falei com vocês ontem, eu e o Leonardo... Desculpa. A gente tava, assim, muito apaixonado. Deixa eu tirar isso aqui pra vocês verem. Olha que lindo. A gente tava apaixonado pelo berço. Então, eu esqueci de tudo, sabe? Tô organizando umas coisinhas. Tem roupa que eu tenho que botar lá fora na máquina. Mas eu tô sem água da rua. Tô só com água na caixa. O meu outro fogão tá ali fora. O outro fogão eu vendi. E a moça vai vir buscar daqui a pouco. E... Ele tá novinho, né? Então, tá bem conservado. E é isso. Tô fazendo umas coisinhas aqui. Eu não sei o que eu vou fazer pra almoço. Eu tenho arroz que eu fiz ontem. Eita, Nina. Gente, aqui é uma doideira. É quando a Jujuba tava soltando pelo. Aí, Jujuba parou. Nina começou. Aí, agora, a Jujuba não tá soltando pelo. E a Nina tá uma doideira. Meu Deus do céu. Toda hora tem que aspirar. Essa casa. Esse sofá. E é isso. É... Ontem eu comprei... Eu comprei não. Minto. Ontem à noite, Leonardo foi na rua comprar fita. Ele comprou fita e comprou biscopão pra Nina que tinha acabado. Gente, é minha irmã e minha mãe. Olha isso. Aqui eu achei por 68 reais. Essa aqui é a fita pra verificar a glicose, né? Eu tenho que verificar três vezes no dia. Eu acho que eu tenho que verificar o moço. É, eu tenho que verificar o moço. Eu tenho que intercalar. Minha irmã lá no centro de Campo Grande achou 95 reais e 100 reais. Aqui perto de casa eu achei por 68 reais. E vem 50 fitas só, gente. 50 tiras. Isso aqui dá pra mim pra 20 dias no máximo. Então, mas graças a Deus a minha glicose tá controlada. Tô até abusando um pouquinho. Porque tá bem controladinho. E é isso. Eu tô ali fora que eu tô arrumando umas coisas ali fora. E daqui a pouco eu volto. Gente, já tô aqui a divisão do almoço. Vou fazer um mexidão pra mim. Vou botar uma linguiça aqui pra fritar. Eu uso sem gordura nenhuma, ó. A frigideira. E bota a linguiça aqui. Porque ela solta bastante gordura. E ó, tá aqui, ó. Deixei aqui fritar, não? E aí daqui a pouco eu boto cebola. Gente, vai que fogão chique. Eita, lasqueira. Coloca aqui daqui a pouco o feijão. O arroz. A cebola. E vou fazer uma saladinha de alface. Tô com fome. Acho que é meio dia e meio já. Meio dia e 34. Peguei a cebola. Peguei a cebola. Agora com um pouquinho de feijão. E pegar a cebola. Fico a cebola ali. Vou fazer uma mexidão pra eu comer hoje. E... Eita. Já arrumei meu quarto lá. Eu mostrei pra vocês ontem, no vídeo anterior. Nossa, falta muita gordura. Essa linguiça. Eu mostrei pra vocês no vídeo anterior. O meu quarto. Eu consegui organizar as coisas. E vou mostrar pra vocês. As coisas, né? Que dava no chão. Eu consegui organizar lá no meu guarda-roupa. Graças a Deus. Ó, troquei roupa de cama. Botei minha roupa de cama limpinha. Aí ficou assim, ó. Consegui organizar as coisas. Aí aqui ficou assim, ó. Ficou um papel higiênico ali que eu não tenho onde guardar. Mas no guarda-roupa em si. Saiu as coisas daqui. Ó. Vou almoçar porque daí vou esperar a minha sogra vir pra ela passar as roupas do Leonardo. Porque as minhas roupas não precisa passar. É só, ele é minha. Eu boto no corpo e desamassa sozinho. Deixa eu botar vocês aqui. Tô fazendo minhas coisinhas aqui. Devagar, devagarinho. A gente chega lá. Tô fazendo minhas coisinhas aqui. 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 Tchau. Aqui eu coloquei bastante cebola, ó, e agora eu vou começar a colocar o feijão. Eu colocaria farinha de mandioca, mas eu não tô podendo comer farinha porque ela aumenta a minha glicose. Então vou botar só o arroz mesmo. Mas a farinha de mandioca faz toda a diferença. Tchau. 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 Essa linguiça é maravilhosa. Tchau. bastante cebola muito boa muito bom almoço maravilhoso